Vou pegar três cebolas para fazer a bomba salgada de carne moída e vou pegar mais três cebolas para fazer a bomba salgada de couve-flor com tahine. Vamos cortar a tampa aqui de um lado e a gente vai começar a cortar toda essa cebola de dentro aqui. A gente vai tirar todo o miolo da cebola. Você tem que quebrar ele mesmo. O que pode te ajudar aqui é uma colherzinha. Você vai quebrando, você guarda essa cebola que a gente vai usar no tempero da carne. Essa aqui está pronta. Olha aqui como é que ficou. Bem oca para caber bastante recheio. Agora essa parte de baixo aqui a gente vai só dar um cortinho para poder apoiar ela. Agora o que a gente faz? Tira a casca, só essa casca superficial aqui. Pronto. Pronto. Seis cebolinhas cortadas. A gente pega um bolzinho desse aqui e guarda ela. Eu vou rechear uma com carne moída e a outra eu vou rechear com couve-flor e tahine. Vou começar pela de carne moída, que é o seguinte, a gente vai pegar a carne moída. Eu vou usar também nessa receita o bacon. Você vai ver o que eu vou fazer com bacon, vai virar uma bomba salgada mesmo. Aqui a gente tem carne moída. A gente vai botar um pouco dessa cebola que a gente tirou do miolo, dessas cebolas ali. Vamos pegar aqui, ó, pimenta do reino. Um pouquinho de cominho. Você pode temperar e rechear do jeito que você quiser a sua cebola, tá? A gente vai colocar também cheiro verde, salsinha e cebolinha. A gente vai cortar bem pequena. A gente vai colocar aqui também farinha de rosca, só pra dar liga. E uma colher de manteiga. Vai espremer. Olha o que eu tava esquecendo. Colocar sal. Aqui tá o nosso bolo de carne. O que a gente vai fazer agora? Pegar a cebola, ó, e colocar lá pra dentro, pressionando bastante nas bordas. O que a gente tem aqui? Bacon, né? Olha como é que vai fazer esse bacon, ó. Uma fatia aqui. Essa fatia aqui também. E já vamos preparar ele dentro de uma forma pra levar ao forno, ó. Coloco essa aqui. Vamos botar outra aqui, ó. Pegar o bacon, fazer a mesma coisa e botar aqui. E tá pronta pra levar ao forno. Deixa eu guardar e colocar ela aqui. E aí a gente vai fazer a de couve-flor com tarrinho. E a gente pega a couve-flor. Tira aqui, ó. Umas flores dessas. Essa quantidade aqui pras três já é o suficiente. Vamos cortar ela aqui em pedacinhos, ó. Ela é uma ótima opção pra quem não come carne, né? Deixa eu colocar essa couve-flor aqui pra dentro. A gente vai colocar agora aqui, ó. Uma colher de tarrinho. Tô usando essa pasta de gergelim pra dar liga. Um limãozinho que a gente vai colocar também. Sal. Uma pimentinha do reino. Vamos colocar o cheiro verde. Colocou aqui pra dentro. A gente vai dar uma mexidinha. E vamos dar uma amassadinha com a mão. Pega a cebola. Ó. Joga aqui pra dentro. Pressiona bastante. Coloca aqui. Uma abobrinha dessa aqui. A gente vai pegar o mandolimzinho desse aqui, ó. Pra cortar umas tiras e vamos, ó. E a gente vai fazer o que a gente fez com o bacon na de carne. A gente vai fazer com a abobrinha. A gente vai, ó, pra finalizar, um pouquinho de sal. Coloca aqui a pimentinha do reino. E vai jogar um fiozinho de azeite pra finalizar. Tá aqui a nossa bomba vegetariana e a nossa bomba de carne. As duas vão pro forno agora. Eita, isso tá quente. Eu vou pegar as nossas bombas salgadas. A nossa bomba de carne. A bomba de couve-flor com tahine. Que eu vou colocá-las num pratinho. Olha isso. E aqui a gente pega essa de couve-flor com tahine e coloca aqui do lado de cá. Bomba salgada. Uma vegetariana e a outra de carne. Que recheio saboroso. Nossa, que delícia. Gostou? Curta, compartilhe e se inscreva no canal.